Pivete é sal, olha a escuma de passando mal, que legal Hoje tem já só nenhum canal, tá nevando em Fotal Já resgata o Manaus, mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus, nunca se assombra Os homens tão na esquina, cortando a ombra Pejôzinho no titazinho, vai cortando a onda Nunca vi uma grande quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mundo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Olha o caminho do elemento, é o passo melento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar, duas viaturas Botar o sítio é uma mistura Morando na praia, mesmo assim a vida é dura Tá geral, suave, do nada, o clima muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mundo Vai botando a fé no submundo Outra hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Eu quero todo mundo mundo